Se eu pudesse retornar aos caminhos que passei E de novo encontrar tudo quanto eu deixei Eu seria mais feliz, eu teria mais amor Eu sorria para as dores, os dessabores que chorei Eu sigo meu caminho triste Não tem flores, não tem fontes Não tem sombras onde eu possa descansar Vou pisando sobre pedras E ao fim desse caminho Não sei quando vou chegar Não sei o que sou Só sei que eu vou Carregando minha dor Uma dor que nasceu de um querer Afinal quem eu sou Se querem saber Eu sou a saudade que vive morando Em você Não sei o que sou Só sei que eu vou Carregando minha dor Uma dor que nasceu de um querer Afinal quem eu sou Se querem saber Eu sou a saudade que vive morando Em você